Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para mais um vídeo de Terraria Mobile. Nesse vídeo vamos continuar nossa Operação Faz Buraco, vamos continuar tentando defender o nosso mundo dos biomas malignos que podem aparecer durante o Hard Mode e vou aproveitar também para tentar coletar Jungle Spores. Então, o bioma que nós vamos defender neste vídeo aqui é o bioma da selva. Eu quero tentar, nesse episódio, dar a checklist em dois itens. O primeiro é proteger a selva e o segundo é fazer a Night Age, a lâmina da noite. Só que para fazer a Night Age a gente precisa da lâmina de grama, né, ou a Blade of Grass. E ela exige muitos esporos e eu tenho pouquíssimos esporos. Deixa eu só confirmar, eu estou com uma incrível quantidade de 10 esporos. Ah, não é tão pouco assim, eu preciso de 5 esporos e os ferrões. Eu preciso de uns 15 esporos, mais ou menos, e uns 15 ferrões, tá? Não está tão distante. Eu espero que durante as escavações lá na selva nós já naturalmente encontremos, achamos os drops que faltam, né? Mas se não der certo, eu me esforço um pouco mais e procuro lá no subterrâneo da jungle. Vamos lá, já comecei um buraco aqui, né? Eu vou com ele até o Hell e depois eu vou fazer um buraco mais aqui para a direita e vou com ele até o Hell também. Não pretendo salvar toda a selva porque essa selva está incrivelmente grande. Não vou cair na esperança de ser possível fazer tal proíza, né? Então eu vou me limitar. Então eu vou começar daqui dessa ponta até o fim lá embaixo e vou parar mais ou menos aqui neste lago. Ainda assim eu acho que está sendo um pouco ousado, mas eu vou seguir esse caminho aí. Então vamos lá. E vamos descendo agora de boa, né? Com o Drax, poderoso Drax. E ficar de olho no mapa, no cenário, para ver se eu não encontro esporos. E abelhas também. Preciso matar abelhas. Encontrei mais uma estátua de rei. Quantas estátuas de rei estou encontrando nessa série? Encontrei o primeiro esporo. E bom que já dropou dois de vez um. Tá bom. Mais um esporo está chegando. Deixa eu aproveitar para falar. Tem uma nova estrutura que aparece na selva, tá? É uma update bem pequenininha, né? Costuma ter updates desse jeito, né? No Terraria Mobile. E nessa update, então, tem uma nova estrutura. Que não é lá uma grande estrutura, uma parada que vai valer a pena criar um mundo novo. Só para mostrar para vocês. É como se fosse aqueles juggle shrines. Só que maiores, né? E com a certeza de vir uma vara de pesca, se eu não me engano, no baú. A calavara de pesca da selva, sabe? Então. Como eu disse, não é nada assim super, super erente. Vai fazer cada diferença no universo. Então, se vocês estiverem jogando aí um mapa novo no Terraria Mobile, pode ser que vocês tenham a chance de encontrar aí essa estrutura curiosa. Mas, repito. Nada de muito relevante. Agora, eu caí num buracão aqui, velho. Que tem uma baita de uma piscina gigante na selva. Eu não vou perfurar essa piscina e jogar toda essa água no inferno, não. Eu acho que é um desperdício muito grande. Vou continuar fazendo o meu recorte um pouco mais para a direita. Ou para a esquerda. Não, para a esquerda. Olé, deu lé nas piranhas. Mas, esporo... Esporo parece que já não vai ser mais problema, né? Eu só tenho que matar abelhas agora e conseguir ferrões. Estou sem espaço para pegar ferrão de abelha. Sério isso? Há quanto tempo que isso está acontecendo? Fala para mim, jogo. Há quanto tempo que eu estou perdendo ferrão? Diagão Shuraini. Diagão Shuraini. Vamos ver o que tem nesse Diagão Shuraini. E aqui nós temos um incrível... Olha só o que é isso. Placa de Petri. Invoca uma geleia de estimação. Da hora, mano. Eu tenho também uma alga. Invoca uma tartaruga de estimação. Quanta estimaçãozice, velho. Muito bom. Só preciso de espaço no inventário. Vamos lá. Vamos chamar aqui primeiro a tartaruga amiga. Tartaruga. Cadê a tartaruga? Aqui, ó. Tartaruga bonitinho, tartaruga, velho. Meu Deus. Ela sobe no pirocóptero? Ó. Da hora. Ela é uma tartaruga dinâmica. Ela não pula, mas ela voa. Beleza. Vamos ficar um tempinho com a tartaruga e depois a gente testa a slime companheira, né? Mais um pet de estimação aí pra gente. Opa. Estou caindo demais. Meu Deus, estou no inferno. Acabou, acabou. Meu Deus. Caiu em cima da ponte. Que sorte. Tinha acabado o foguete, velho. Foi um precipício pro inferno. De repente, vlapte. Sumiu a selva. Menino. Quase que você matou a menina. Desculpa, hein, meu. Desculpa. Foi mal. Deixa eu ver aqui o negócio. Ó, tá vendo? Tava fazendo um buraquinho aqui. Fazendo um buraquinho. Aí, de repente, vral. Virou um buraco só. Muito bom. Excelente. Mas o importante é que fizemos o primeiro buraco. E já conseguimos quase todo o material necessário. Né? Ele não ficou reto. Tomei um desvio. Por causa do piscinão de água que eu encontrei. Olha só. Tem muita água aqui, velho. Não ia jogar toda essa água no inferno, né, mano? Então eu dei uma esquiva pra esquerda aqui. E continuei cavando um pouco mais pra esquerda. Agora vamos... Voltar para a superfície da selva. Mais fácil voltar de... Espelho. Deixa eu evocar a slime, né? Desculpa aí, tataruga. Eu tenho outro pet pra testar. Desculpa aí. Invoquei a slime. E vejam só! É uma slime! É, eu acho que a tataruga era mais legal. Mas eu não vou ser preconceituoso com a slime, não. Você vai ter seu tempo pra poder brilhar também. Tá bom, slime? Tudo bem? Tá bom, já cansei. Acabou seu tempo. Valeu. Tchau. Foi mal. A tataruga é muito mais legal porque ela tem pirocóptero. Bom, aqui foi onde eu fiz o primeiro buraco. O segundo buraco tem que ser bem mais adiante. Mas não muito. Bom, diz que eu ia até o lago, né? Então deixa eu voltar um pouquinho. E a partir daqui nós começamos a escavação. Caramba! Esqueci meu porquinho naquela jungle shrine, né? Coitado do poico. Mais um poico perdido. Mais um gold perdido. Que se dane o porco. O problema é o dinheiro. O meu dinheiro. Vou ter que comprar mais um porco. A galera me corrigiu falando que o problema da água que some, que nem aqui, ó. É dos decos. Tá vendo que tinha um deco aqui? A água some por causa de um deco. Malditos decos. No caso, esse daqui era um vaso, né? Então a água bate nele e a água some. De vez ela quebrar o deco. É o deco que quebra a água. Enfim. Então tem que ficar esperto quando você estiver manipulando água para ver se na região que você quer lotar d'água não tem lá uma pedrinha, um destroço, um detrito, um entulho ou um vaso, né? Como foi no caso aqui. Vamos lá, água. Mostre-me que você é suficiente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, deu. Não, não. Filha da mãe. Por que que você fez isso, Agri? Você não... Mano, mal miniscuência, mal cuidado, mal delicadeza para fazer o negócio. Na hora que eu pego no Drax para continuar o buraco, depois que eu tampei o caminho da lava, a infeliz me coloca a broca na parede obsidian. Ô, por que... Não, não acredito que você fez isso. Você não fez isso, meu. Impossível, velho. Agora tem que escoar toda a lava. Eu fiz um buraco torto do outro lado. Não quero fazer um buraco torto de novo, não. Ai. Meu Deus. Cavar para baixo. Cavar para baixo. Tinha que ter uma gota de lava aqui para dar uma emoção, né? Bom, eu sabia que jogar aquela lava embaixo não ia dar muito certo, né? Ô, meu Deus. Aí tem um capeta me atacando. Sai! Eu vou pegar esse cara. Ah, se eu vou pegar esse cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, ele foi embora. Espera aí que o fogo vai chegar aí, mano. Para das graças, diabo. Também manjo dos foguinhos, bicho. Ah, ele escapou. De novo, mano. Para de esquivar da minha chama. Mano, o negócio apagou. Acertei mais um. Só mais um hit para acabar com esse maldito. Aparece. Muda de lugar. Aí. Aqui eu te pego. Aqui eu te pego. Pera aí. Pera aí. Eu vou te pegar. Ô, meu Deus, Lucan. Para com esse parque som aí, meu. Finalmente. Eu matei ele com fogo. Tá, já enrolei, né? A lava sumiu daqui. Parece que sumiu. Ótimo. Conseguimos finalizar mais um buraco. Não é não, seu mago malvado? Vamos voltar agora para a minha casa e contabilizar os drops. Na verdade, deixa eu contar antes. Tem 7 desse, 16 desse. Esse com esse, aquele mais esse. Eu acho que está de boa. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver se o crafting está aqui. Vamos para as armas. E está aqui o espadão de... Folha de grama. Nossa, ficou bom o nome aqui. Troquei. Beleza. Criei o item. Beleza. E agora eu tenho que juntar 4 espadas para conseguir uma. Só que ainda falta craftar uma outra espada. Eu espero que eu tenha material, né? Para fazê-la. Já pensou se de repente está me faltando alguma coisa? Qual espada? É a espada demoníaca, né? Tem que fazer com demonite. Eu tenho o demonite guardado aqui. Preciso de demonite scales também, né? Ou não? Acho que sim. Peguei. Vamos derreter o que eu tenho para derreter. Apareceu o arco. Mas não apareceu o que eu quero ainda. Então derrete mais. Apareceu o machado. Apareceu a espada aqui. Destruidor de luz. Outra espada que precisamos fazer. Se você está no bioma com Kryzon, aí você tem que fazer a espada que faz com barras de grintene. Ok? Vamos criar. Espadinha nervosa na mão. Duas espadas. Falta a Muramasa. Eu acho que esse é o nome dela. É aquela que a gente encontra na Dungeon. Uma katana azul. Tá, acertei. Ela é vergonhosa. Mas vai ser transformada e vai ficar ok. E por último, a espada grande em chamas. Que fazemos aí com a Hellstone. Para misturar essas quatro espadas, precisamos de um altar demoníaco. Não podemos fazer isso em qualquer crafting station. Apenas nesse tipo de altar. Altares diabólicos ou demoníacos são aqueles que a gente encontra geralmente em biomas malvadões, né? Então vamos até uma corrupção que lá tem até altar voando, velho. Negócio tão louco lá de altar que tem até altar flutuando, velho. Quantas vezes eu morri nesse buraco, né? E agora é de boa. Só que aí... Lógico que dando aquela dosada marota. Aqui, ó. Esses são os altares, né? Então vamos lá. Criar a grande espada maravilhosa. Está aqui. Lâmina da noite. Criando então com quatro espadas. Uma espada só. Para vocês terem uma noção. A minha espada que invoca estrelas. E é boa. Tem 28 de dano. Essa nova espada tem 52 de dano. Cara, que violência. E ela é bonita. Ela tem um brilho roxo. Ela é majestosa. Vamos voltar para casa. Vamos ver quanto dinheiro o Goblin vai querer me assaltar. Para reforjar essa graciosidade. Um ouro e 80 pratas. Eu tenho três ouro. Vamos lá. Uma forja deu 12% a mais de tamanho. Para que isso? E agora o custo está maior do que o dinheiro que eu tenho. Bom, é o que tem para hoje. O espadão cresceu. E a diferença ficou bem visível, né? Temos um laminão da noite. Mas beleza então, galera. Então, estamos cada vez mais próximos de ir para o Hard Mode. Eu ainda quero fazer uma construção. Finalizar a construção aqui da minha casa. E quero também terminar de fazer os buracos aí da vida. O único furáculo que eu quero fazer agora são furáculos para proteger o oceano. Então a gente está quase lá. Estamos quase chegando no combate contra a parede de carne. Mas ainda vai demorar um pouco mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá que vocês conseguem aguentar a ansiedade até lá. Enquanto isso, se vocês puderem ajudar com o joinha e o compartilhamento, eu fico muito grato. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kid Play, beleza? É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera!